De volta com o nosso programa e olha, hoje em particular eu quero dedicar esse programa a um pequenininho que tá lá em casa assistindo a gente agora, o Lourenço, meu sobrinho, tá completando o seu primeiro aninho de vida, muita paz, saúde e saiba que por toda a vida você pode contar com esse tio aqui ó, beijo titio, ama você. Mas agora a gente vai falar de saúde, saúde da mulher e hoje em dia muitas mulheres estão pitando por interromper a menstruação, uma novidade, segundo um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas, Campinas, no interior de São Paulo, mais de 32% das mulheres gostariam de nunca mais menstruar e pelo menos 40% sonham com uma simples trégua ficando mais de um mês sem essa situação, mas será que essa decisão pode causar algum tipo de problema? Afinal, todos nós sabemos, é da natureza feminina menstruar mensalmente. Para falar sobre os riscos e vantagens de interromper a menstruação, eu converso agora com a ginecologista, a doutora Apoliana Prismic, aliás, se você tem pergunta, é só escrever pra gente, tudoposto.com.br. Doutora Apoliana, bom dia, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda, por favor, fique à vontade. Menstruar natural, é isso? É natural. Por que a mulher menstrua? Pra gente começar a nossa conversinha. Na verdade, a mulher menstruar significa que ela primeiro obteve maturidade dos órgãos sexuais e ela começa então, a partir daquele momento, tá apta ou teoricamente apta pra gerar um bebê, pra de repente ter um filho, tudo isso. Você tem mensalmente um processo de aumento e baixa dos hormônios femininos. Então, durante mais ou menos de 28 a 35 dias do ciclo menstrual, a mulher tem essas variações hormonais que culminam com a gestação anão. Quando ela não engravida, descama esse endométrico, que é o miolinho que a gente fala do útero. E aí acontece o sangramento, é isso? O sangramento. Daí ela tem essa menstruação. Muitas vezes, hoje a mulher quer parar de menstruar por um motivo, porque ela sofre com a menstruação. É isso que eu queria entender, porque segundo essa pesquisa da própria Unicamp aqui, mostra que 32,5% das mulheres gostariam de nunca mais menstruar e 40% gostariam de ter uma trégua. Sim, porque, Rafa, muitas vezes você tem os sintomas da TPM, que são a tensão pré-menstrual. O principal deles é a cólica menstrual, então a desmenorréia, que muitas vezes está associada à endometriose, que é um tipo de problema que pode lesar a trompa e até deixar essa mulher estéreo no decorrer dos anos. Ela tem cólicas fortíssimas. Pra você ter ideia, a principal causa de afastamento do trabalho ou falta nos Estados Unidos é cólica menstrual. Então, é uma coisa que incomoda e que atrapalha. Não só a mulher, mas o país também, porque ela fica menos produtiva. Você tem a mulher que tem um fluxo menstrual muito intenso, por vários motivos. Às vezes ela tem um mioma, ela tem um pólipo, ela tem uma característica uterina que a gente fala que sangra mais. Essa mulher, muitas vezes, ela passa a situações vexaminosas. Então, ela pode estar no lugar, por mais que use absorvente, que use tudo, às vezes tem uma situação de sangramento a mais. 30% das brasileiras hoje são anêmicas por conta da menstruação. Pra você ter ideia, o índice mundial é de 20. Aqui, 10% a mais das mulheres são anêmicas por conta da menstruação. Então, existem uma série de fatores que, na verdade, atrapalham o andamento. Mas isso, na verdade, muda de mulher pra mulher. Sim, sim. Cada uma tem um comportamento diferente. Com certeza. Agora, interromper a menstruação, isso é novidade? Na verdade, é uma coisa que tem sido muito falada já há alguns anos, principalmente no nosso país, há mais ou menos uns 15 anos, por um colega da Bahia, que é o doutor Ossimar Coutinho. O doutor Ossimar é de formação urologista, mas ele é um apaixonado pelas mulheres, é muito interessante ver as palestras dele. E ele começou com esse conceito de que a mulher não precisava sofrer. E por que não interromper a menstruação? Porque a grande verdade é assim, Rafael, uma coisa é você ter o ciclo menstrual normal, natural. Outra coisa é você usar anticoncepcional. A partir do momento que a mulher usa anticoncepcional, ela já não tem ciclo menstrual normal. Ela tem um sangramento que foi mantido pra tentar copiar o ciclo menstrual normal dela. E se esse ciclo menstrual dela é, de uma certa forma, interrompido, os sintomas também desaparecem? Muitas vezes desaparecem. Sintomas que acompanham a menstruação tradicional? Exatamente. Então, muitas vezes, uma das formas da gente tratar sintomas importantes de tensão pré-menstrual é usando anticoncepcional contínuo, anel vaginal contínuo, usando o diúdo de progesterona, que também faz o ciclo menstrual diminuir bastante ou quase parar, o 85% das mulheres param de menstruar. Porque muitas vezes você trata os sintomas acoplados a ele e muda a vida dessa mulher. É por isso que muitas adolescentes que não entraram nem na vida sexual ainda, mas já começaram com o ciclo menstrual, já começam a tomar o anticoncepcional pra eliminar esses sintomas, pra dar uma trégua nisso? Tem alguns estudos que mostram o seguinte. Antigamente não se acreditava que a endometriose pudesse acometer adolescentes. Hoje a gente sabe que mais ou menos 20% das meninas vão menstruar com cólicas importantes e elas já têm endometriose. Eu tenho algumas meninas no consultório de 13, 14 anos que a gente se surpreendeu, porque na verdade ela teve três ciclos menstruais, começou a ter muita cólica e já tinha endometriose. Então, uma forma de você proteger essa vida até reprodutiva dela mais pra frente é realmente evitando que ela menstruie. E uma outra coisa nessa idade que é muito comum, irregularidade menstrual, então elas não menstruam na data certa, isso às vezes incomoda porque tem uma viagem escolar. Quer dizer, o corpo tá se adaptando a essa situação, então não é um ciclo regular. Não é um ciclo regular, então muitas vezes elas usam até um período pequeno pra uma viagem ou alguma coisa e pro ovário policístico, que dá muita acne. Então pra de repente não deixar a pele da menina marcada, tudo, a gente faz um controle com a pílula anticoncepcional pra tentar melhorar isso. Além da pílula, outro método pra interromper a menstruação. Existe? Você tem a pílula anticoncepcional. A pílula tá aqui, gente, olha só. A pílula que na última das nossas conversas a doutora trouxe pra gente aqui, perfeito, a pílula. O adesivo, que é um adesivo também com hormônio, que você coloca e troca semanalmente. Ele também tem esse poder de interromper a menstruação? Também tem. Você pode usar ele contínuo. O anel vaginal, é um anel, esse daqui é pra mulher que já tem vida sexual, você coloca dentro da vagina. Ok, ó. Dá pra fechar a câmera pra gente mostrar aí? Perfeito. Ele libera hormônio, depois de um tempo, depois de três semanas você retira. Tá, é claro que isso aqui vai soltar, né? É, esse daqui é só um aparelhinho pra eu conseguir mostrar melhor, tá? É só o anel. O anel vaginal também tem esse poder, mas só essa argolinha aqui? Só essa argolinha. Essa argolinha, ela é um método mais novo, ela é toda com hormônios. Então ela vai sendo liberada aos pouquinhos dentro do corpo. É, a olho nu assim, a gente não imagina, né? É, não, e mesmo, esse daqui é um de verdade, não dá pra perceber. Não, não mesmo. Não dá pra perceber. E a gente tem o DIU de progesterona. Ok. Que é um DIU que tem uma película que é com progesterona, que vai sendo eliminada no interior do útero e evita que essa camada de dentro do útero que é endométrio fique espessa. Ela fica fininha. Então, muitas vezes, 85% dessas mulheres não vão menstruar. E qualquer mulher hoje tem o direito de interromper, de chegar no consultório e falar eu não quero mais menstruar. Qualquer mulher tem direito. O que que a gente tem que avaliar aí? Dentro desses metros, o que ela pode usar? E lógico, ter bom senso. Por exemplo, tem uma menina que acabou de menstruar, fez 12 anos, que a mãe acha que ela não tem que menstruar e ela tem um ciclo menstrual totalmente normal, a gente tenta evitar, numa adolescente muito jovem, começar qualquer um desses métodos sem orientação médica, sem necessidade. Mas se ela realmente tiver fluxo menstrual aumentado, muita acne... Quer dizer, vocês estudam o histórico dessa paciente. Sim. Quais os riscos que ela corre se ela continuar menstruando dessa forma desregulada? Dessa forma desregulada, às vezes com fluxo muito grande. E uma outra coisa interessante, a gente falou muito dos hormônios. Os hormônios, a pílula, o adesivo, o anel, antes dessa menina estar sendo submetida o uso deles, ela tem que fazer um rastramento para risco de trombose. Porque muitas mulheres, Rafael, não podem usar e usam indiscriminadamente. A minha próxima pergunta seria essa, né? Qual o risco que interromper a menstruação pode acarretar para a mulher? Não digo que é de interromper a menstruação, o risco de você usar um método contraceptivo que você não sabe se você está apta a usar. Muitas vezes, o que a mulher faz? Ah, minha amiga está usando o Evan, que é o adesivo. Eu vou começar a usar. E aí vai para a farmácia, compra de forma irregular, é isso? Irregularmente e começa a usar. Muitas vezes, pode dar certo ou não, ou ela pode começar a, de repente, ter algumas sequelas de alteração de pele, irritabilidade, alteração de humor, porque aquela medicação não funciona para ela. Ficar muito tempo sem menstruar, qual o efeito disso lá na frente? Na verdade, existem efeitos que a gente fala de proteção. Então, você pode ter proteção contra endometriose. Existe um estudo italiano que mostra que a mulher que usa há 10 anos de anticoncepcional parece que ela se previne contra câncer de intestino. Agora, existem algumas mulheres que devem parar o uso contínuo e, às vezes, até parar de usar a pílula. Por quê? Existem algumas mulheres que são altamente sensíveis ao hormônio. E, nesse momento, quando elas começam a usar mais do que 6 meses o método hormonal, elas começam a ter atrofia do ovário. Então, o ovário começa a ficar pequenininho e começa a não ter uma resposta adequada. E aí, pode gerar uma infertilidade. É isso? A gente não tem comprovação de que gera uma infertilidade, mas pode, eventualmente, fazer. Na hora que você tira a pílula ou tira o adesivo, que essa mulher demore um pouquinho para retomar o ciclo mensual normal. Então, por isso que é tão importante o acompanhamento. A gente fica toda hora fazendo ultrassom, medindo o tamanho do ovário, sabendo isso. Alguma restrição na idade? Para as adolescentes, eu já vi que, talvez, em alguns casos é indicado. Mas, para as mulheres mais velhas... Mulheres acima de 40 anos, a gente evita usar muita pílula anticoncepcional ou os métodos hormonais, tirando esse... O Mirena é extremamente usado, que é o de progesterona. Os outros, você tenta não usar. Por quê? Porque existem estudos não comprovados de alterações mamárias. Então, em alguns casos, a gente avalia muito o uso dessa paciente, assim, está usando esse hormônio ou não. Então, pacientes que têm histórico de câncer de mama, elas não devem usar anticoncepcional depois dos 40. Como é uma situação, muitas vezes, para evitar a dor? Eu não quero mais ter essa... sofrer com a TPM. Como que os planos de saúde enxergam essa realidade da mulher que quer interromper a menstruação? Na verdade, o plano, muitas vezes, ele não cobre esses métodos. Eu imaginava justamente isso. Então, é uma opção da mulher que ela vai estar arcando com o custo disso. O único que, eventualmente, o plano pode cobrir é a colocação do Mirena, do Dio de progesterona. Mas, mesmo assim, situações muito especiais, porque hoje, por lei, você pode, se você tem dois filhos com o mesmo marido, se você já tem mais de 30 anos, usar um Dio. Para a gente coroar toda essa nossa conversa, prós e contras. Os prós de interromper a menstruação. Os prós de interromper a menstruação. Toda mulher que sofre com a menstruação, pode tentar interromper. Então, assim, a indicação número um é o sofrimento. Então, se ela tem fluxo menstrual aumentado, se ela tem cólicas menstruais intensas, tudo isso pode ser, na verdade, um bônus que ela vai ter interrompendo a menstruação. O que é contra? A não necessidade de usar hormônio. Então, por exemplo, uma mulher que é jovem, que não tem nada no ciclo menstrual dela, ela não precisa usar hormônio. Então, ela deve, sim, evitar esse problema. E sempre, mulheres com risco de trombose, com pessoas próximas da família que têm trombose, devem evitar, mesmo com os exames normais, qualquer tipo de método hormonal. Então, qualquer método hormonal, acima de tudo, com indicação do profissional adequado. Esse é o mais importante. Não tem contraindicação, então. A gente não poderia dizer, olha, eu quero interromper a menstruação, tudo tranquilo. Não tem, não existe contraindicação, não existe. Você pode interromper, é uma decisão única e exclusiva da paciente. Bom, então, só reforçando para vocês, a gente tem a pílula, que ajuda nesse processo, né? Famosa pílula aí, que as mulheres conhecem mês a mês esse método. O adesivo, teu nome correto? Évra. Évra, perfeito. Nome todo feminino também, né? Perfeito. E aqui o anel, que é colocado no interior. Repete para a gente o procedimento, por favor. A gente coloca dentro da vagina, é fácil de colocar. Ok. Quanto tempo a mulher fica com esse anel? Três semanas. Três semanas. Não incomoda, de forma alguma. Não, o parceiro não tem retinada. Pode ter relação sexual, tranquilo? Normalmente, tá? Vem com o dedo e retira. É, mas isso não inibe o preservativo, hein, gente, né? Não, porque doença sexualmente transmissível não tem nada a ver com o método anticonceptivo, isso. E aqui? O DIL, de testosterona. Esse, pra mim, é o mais estranho, né? É. Pelo aparelho, né? Esse aqui é o aplicador. Quando você coloca no útero, fica só ele lá dentro e um fiozinho fora. E também não tem problema nenhum. Quanto tempo a pessoa fica com o DIL? Cinco anos. Cinco anos, é. O DIL lembra da nossa última conversa? É, o DIL é um método muito interessante, porque ele é um método que, muitas vezes, ele melhora algumas coisas. Então, por exemplo, a mulher que tá, depois dos 40 anos, como a gente conversou, e ela tá naquele momento que tá oscilando um pouco da parte hormonal, às vezes pode ter uns escapes menstruais mais chatos. O DIL, ele protege contra câncer de endométrio. E se essa mulher entrar na menopausa, nesse meio tempo, ela pode fazer reposição hormonal protegida contra câncer de endométrio. Tem muitas mulheres que vão psicologicamente, assim, transtornadas, e eu não quero mais menstruar no consultório, e chegam realmente ao caos, assim, à beira do caos? Tem. 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 Mas, assim, principalmente porque elas sofrem muito com a menstruação, e tem uma coisa, né, Rafa, a TPM, ela pode durar até 21 dias antes da menstruação. 21 dias antes? Então, muitas vezes, assim, destrói casamento, destrói relacionamento, começa a deixar ela numa situação delicada no trabalho, então é um sofrimento muito grande. Então, nesse caso, é completamente indicado em termos de menstruação, muda? Muda a vida. A pessoa começa, assim, a ter uma qualidade de vida melhor, ela começa a se sentir mais dona da vida dela, porque muitas mulheres falam, eu não sei o que acontece comigo, parece que eu não sou eu. Agora, pra engravidar novamente, tem que parar com o que você processa. Parar com todo o processo. E, assim, o que é interessante também, os primeiros três a quatro meses, depois do uso do método contraceptivo, dos convencionais, são os mais férfes. Só o DIL que a gente faz pra paciente esperar um mês. Ah, então, três, quatro meses já... São os mais férfes. É o risco, né, de gravidade... É como se o ciclo fosse mais certinho. Aham. Então, dá mais chance. Perfeito. Doutora Polina Prismic, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença, os esclarecimentos. Obrigada. Se alguma dúvida ficou, é só escrever pra gente, tudo posso, arroba redefamilia.com.br, e a gente caminha esses questionamentos pra doutora, que vai responder com todo carinho, com toda atenção. Poliana, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Vai voltar mais vezes com a gente aqui. Com certeza. A gente vai agora pra um rápido intervalo, na sequência tem a notícia, as notícias do mundo dos famosos. Tá curioso? Não sai daí, então. Daqui a pouquinho o Eric vai contar tudinho pra mim e pra vocês aí de casa. Já, já.